Muito bem, agora estamos indo para o castelo de Lubiana, esse gordinho ofegante é porque eu resolvi vir subindo o alto da colina e da montanha aqui, tem para você fazer por trilha ou para o funicular, aí o bobinho quis bancar o macho e querer vir caminhando, agora chega morto no lugar, mas é isso aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.